Seus trouxas, me segue no Instagram, me segue no Discord e deixa lá que nesse vídeo sou arrombado. Pô, te matou 35 pessoas, você acha que vai ficar parado, tio? Eita, pô. É, mano. Depois você sai o fora, não é, continuou, fi. Pode crer, pode crer, pô. Fala aí, eu tô com o branco, cabelo. Não, caralho, velho. Você é esse idiota aí, mano. Isso aí, sou eu, pô, tá tirando. Mas é você mesmo, tio. Existe outro? Cara, deixa eu sair de outro. Cara, é só... Você é louco ou chamar a polícia? A polícia aqui, tio. Ah, tá agredindo aqui, polícia. Caralho, velho. Deixa eu falar pra vocês. Anda de moto, você vê que top que é, tio? Essa motinha e o cabelo rosa trouxa. Aí, olha aí. Aí, cabaço do caralho. Falta na minha moto aí. Nada não, doutor. Tá brincando aqui só, pô. De dar bicuda no outro. Só se aquele cara não voltar lá, ele roubou meu bike. Quem roubou? Não, não, não. Não roubou, não. Calma, calma. Não roubou, não. Roubou, não. Roubou, não, doutor. O cara vai... Os caras estão querendo prender. Mano, os caras estão achando que você roubou aí, bu. Calma, caralho. Eu tô vendo os caras. Começando mais um vídeo. Deixa aquele like, inscreve no canal. Tive o sininho, mano. E aí, tio. E aí? Ah, guys. Me segue no Instagram lá, tá ligado? No Discord também, mano. Segue aí, caralho. Esse bicho voou. Que que é que você falou? Passa teu número aí, nós vai reunir todo mundo, tá ligado? De novo. Ih, passa todo mundo. Olha como é que é esse negócio aí. Você tava pegando o info? É, cara. É pegando o info. Eu tenho cara de polícia. Caralho. Mas aqui você tem. Você tá ligado, né, tio? Ah, eu tenho. Tá me tirando, mano. Tá o cara de investigador do caralho, velho. Investigador. Anota aí. Anota aí, anota aí. Eu acho que eu sei de cabeça, mano. Eu não sei, não. Eu acho que eu sei de cabeça. Não sei, não. 766, 766-107. Mas aí, o que você tá fazendo? Vocês estão matando alguém? Roubando? Então, eu tava querendo... Eu tava querendo sair pra roubar, tá ligado? Cara, eu consegui... Ou, sabe aquele cara lá que falou que vendia por 5 mil? Olha o mentiroso, olha o mentiroso. Hã? Descobri quem fabrica. Você sabe quem fabrica os negócios? Eu também sei. Eu acho que quem fabrica. 3 mil, velho. Mas foi ele que falou pra você, seu burro. Quem sabe que ele sabia que é fabricante. Não, fabricante. Então, o chefe principal, velho. O chefe. Ah, você tem o contato do chefe. Pode crer, velho. Aí sim, conseguiu pegar de graça, em vez de pagar. Eu acho que pegou de graça. Então, seu contato é fraco, porra. Agora vai ter massa. Agora vai ter? Agora vai ter? Vai ter mais 5 mil. Mas eu não preciso, eu não preciso. Eu só preciso soltar, tá ligado? Ah, não, não, mal que eu sou foda, porra. Sou de AK, tá? De AK? Não, não, de AK, não. Eu tenho AK. Eu tenho AK. Você tem já? Caralho. Você tá roubando, você tá roubando, certeza. Ele roubou de alguém. Você é ladrãozinho, mano. Ele roubou de alguém, saca. Ele roubou de que favela? Eita porra. Ih, virou, virou membro de algum lugar aí. Certeza, tio. Vou chamar aquela polícia, vou te denunciar. Calma aí, calma aí. Olha a polícia. Tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali. Ontem, my third, tá ligado? Ah, mas aquela viatura ali, mano. Aquela viatura da polícia disfarçada ali. Dá limédia, pô. Caralho, parece um camburão, velho. Ontem, depois que vocês vazaram, eu fiz logo uma lojinha, tá ligado? Com certeza, tu morreu todo mundo, só tu cobrindo. Tiramos 150 mil, mano. Vagir crentes, amor, né? Eu levei, tem os negócios. Derrubaram a moto da moça lá, velho, ó. Caralho. Onde gerir? Chega naquele médico, velho. Chega naquele médico e fala, Ih, mano, você participou de um beta corte, mano? Vila, vila. Ontem, tu tava com os pós que eu tirou os médicos falando que tava logo roubando, velho. Não tá roubando, não. Porra, velho. Caralho, calma aí, Dudão. O mecânico, ó. Porra. O mecânico. Calma aí, eu tô arrombado. Caralho, tá metendo louco, tio. O mecânico. Foi mal, foi mal, eu tô mal. Você atropelou a moça ali atrás, mano. Caralho. Porra. Tá arrombado, velho. Mas ficou aí, moho? Tá quebrando a moto da moça aí, eu sou arrombado. Para aí, caralho. Oligerinho, sabe quem é esse aí? Ah, caralho, por que eu tomo um soco? Caralho, fiz nada, velho. Desculpa, não, não. Não, tudo bem. Agora bate nele. Agora nele você tem que bater aí, ó. É nele, é nele. Não, não, eu vou arrumar aí. Não, não, eu vou arrumar nada, tio. Eu vou tomei um soco lá na toa, é ruim. Não, um soco eu tenho que tomar, tem que tomar, tio. Você bateu na minha bike, fez um monte de coisa. Não, não, o seu soco eu tenho que tomar. Sai de perto aí. Aí, 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 doutor, agora tem problema. Calma aí, calma aí. Ó, esse mecânico aí chegou quebrando tudo aí, ó. Aquele cara de cabelo verde ali, ó. Eles tão batendo pra depois a gente pagar. Quebrou, quebrou tudo e queria que a gente pagasse com certo as ideias. Pô, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Caralho, velho, que monte de bagunça é essa, tio? Cadê, quem que denunciou aí? Calma aí, todo mundo. Ó, ele vai embora, ele vai embora. Eu acabei de sair do suco, tá? Doada da... Doada da... Doada da... Foi você, doutor? Foi a moça, foi a moça, sim. Foi você? Acho que foi a moça. A moça também, cadê? Ela tá ali, ó. Não sei se quer falar com ela melhor, ela viu tudo aí, ó. Cadê a moça? Não precisa nem da minha voz, tá ligado? Porque os caras acham que eu sou pilantra. Deixa ela falar. Como é que... Eu paro no chão, aí, depois, derrubou a moça. O cara que tá saindo ali? É, do boné rosa, viu? Ué, do boné rosa que atafelou? A doutora foi o que esse cara aqui. É o dono do carro aqui, ó. Não, não, é do cabelo verde lá, é do cabelo verde lá, ó. E eu? É o mecânico, ele que tá atropelando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma, ela só confundiu só. É o cara lá que chegou com o carro lá. Foi o dono do carro preto com o branco. Isso, então, cabelo verde lá. Quem que é o dono do carro preto com o branco? É o mecânico lá. É aquele dono que batou na porra da Messi. É a moça aí, ó. Por causa dele, eu tomei um soco no olho. Foi a moto de quem aí que bateu aí? Bateu na moto dele. Na S, viu? Só nela. Nessa aqui também, na vermelha também. E na minha bike também. Olha a minha bike aí. Pode fazer a perícia aí, foi ele que fez tudo aí. Eu quero saber, eu quero pelo menos uns 50 mil reais. Foi não, foi não, foi não. Foi não. Irmão, irmão, a gente viu tudo aqui, tudo quebrou tudo aqui. Dá licença, dá licença. Só o rapaz aqui com o mecânico só, bastante, ó. Quebrou, foi ele, foi ele mesmo. Ele vai consertar de graça, é o mecânico. Deixa eu ver, que é isso? Ele vai consertar de graça aí, ó. Não, ele vai, ele tem que consertar de todo mundo. Minha bike, tudo aí. Ele tá falando que só bateu na vermelha. Não, ele bateu em todas, bateu em todas. Ele bateu em todas as mãos. Não, 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 não. Eu vou deixar isso aí pra convencer. Tem que... Tem que consertar, né? Não consertar é bom que eu ukebara é na poás, tio. Parou aí os dois, hein? Se ele... Vamos falar nesse seguinte, então. Se ele não coisar, mano, o negócio vai ficar ruim, tio. Fique esperto. Vou denunciar ele, mano. Olha lá, olha lá, pelo menos. Ô, campeão. Dando na minha bike. Que que tá andando na minha bike? Que que tá andando na minha bike, tio? Ô, ô, mecânico. Ah, tá metendo no louco, velho. Deixa que eu pegue. Deixa que eu chefe. Tá usando droga, porra. Ao invés de trabalhar, caralho. Arruma a bike. Arruma os negócios. Mano, a corrente tá solta aqui, mano. Ó, tá derrubando a moto do cara toda hora. Tá quebrando a minha bike, meu Deus. Bora, bora lá, mecânico. Ele tem que arrumar a bicicleta. Bora, mecânico. Bora, mecânico. Arrumar o que? A sua bicicleta que ele quebrou. Tem que arrumar a bicicleta. Tem que arrumar a outra moto, mano. Tem, tem que arrumar. Rapidinho, é só botar no lugar. A doutora viu aqui, porra. O cara tá metendo o louco, ó. É só botar o... Pô, velho. Maior negócio do bra... Mano, uma confusão pequena. Tem três ETR já. Olha lá, olha lá. Quem me deu soco na polícia. Ela viu, viu? O cara é louco, porra. E roubou minha moto de novo. O cara é louco, tio. Caralho, esse bicho aí. Acho que usou alguma coisa. Vai, pai. Arruma aí. Tá emocionado? Parece que tá até emocionado, mecânico, caralho. Aê, caralho. Não sei chumbar a minha bike aí, caralho. Cuidado com o fininho. Sai daí, coringa. Picho filho. Caralho, velho. E aí, mecânico? E aí, mecânico? Boa, mecânico. Com certo aí, vai. Com certo aí, mecânico. Boa, boa, boa. Descobrindo um acento. Eu acho bom mesmo que você arrumou, mecânico. Descobrindo um acento. Descobrindo um acento. Descobrindo um acento. Quebrou a TVTR, velho. Tá doido. Como é que é? Vocês nem estavam aqui. Aí, valeu, valeu. Isso, cara. É irmão, ok. Valeu. Dá uma moral pra nós ali, que eu vou pagar o tempo. Dorme livre, velho. Que bagunça do caralho, tio. Tá doido? Boa, mano. Por causa disso, tomei um retão. Agora eu tenho que ir ali dentro ali. Ô, doutor. Oi. Seu cabelo tá indo assim, tio. Mas aí, você consegue dar uma tratada no rosto ali não? Porque a doutora sem querer deu um retão no meu olho, tá ligado? Bora lá, bora lá, bora lá. Valeu. Se ela estiver lá, tá ligado? Deixa ela cuidar, mano. Tá ligado? Com certeza. Eu não lhe deixo pra eu ir. Com todo respeito à sua profissionalidade, tá ligado? Com certeza. Tô aqui pra deixar vocês bem. Esse cabelo seu aí, tá ligado? Mas não me traz muita confiança, mano. Tá safe, mano. Cara, eu fui no cabeleireiro. Caralho, o cara tá debaixo da cama, velho. Mais de 306 mil inscritos pra poder ajeitar. Pode ir, creche. Pode entrar na máquina, hein? Ô, vai chamar o doutor pra cuidar desse jeito. Dá um fuzil. Aqui, ó. É, doutor. É. Será que tem que cuidar dele? Já que foi a senhora causadora do estrago aí. Doutor, ele tá metendo o pet. Caralho, não se mete a mim. Ô, doutor. Desculpa. Não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu ia acertar o mecânico. Então, tava tossendo. Só que eu cheguei muito perto. É, fazer o que? Tentar separar, pô. Qual o seu nome? Tonhão. Alô? Alô. E aí? Você falou que acabou de férias? Que que é? É, mano. Tava viajando, velho. Pra vários países. Agora acabou minhas férias. Ah, pode crer, porra. Agora... Aí era tipo um treino, né? Você falar em espanhol do nada, né? Sim, mano. É porque assim... Cara, eu tive que aprender espanhol e inglês. Porque a maioria dos países já fala, tá ligado? Ah, pode crer. Aí é na marra. É tipo escoteiro. Ué, 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 ué. Desligou na cara ou sou arrombado pro caralho? Aí desligou sem querer, mano. Pode crer. Essa é tipo escoteiro, né, velho? Ah, mano. Fiz um treinamento lá. Agora já era, tá ligado? Pode crer, pode crer, pô. Tem que ser assim mesmo. Mas tá fazendo o que? Tá onde agora? Tamo aqui no RJ. Tem um parceiro meu dando umas otas. Só que não tem polícia. Não dá pra fazer muita coisa. Tá com que carro, pô? Tô com a Tiger minha aqui. Pode crer. Tem uns caras que não vendem C4 por aqui, pô. Quer comprar, não? Ah, se pá... Você quer fazer algumas? Ah, você que sabe. Vou ver aí, vou ver aí. Mas a parada é a seguinte. Chega, chega, chega aqui, chega aqui. Aí eu tô aqui de moto aqui. É que acabei de meter porrada nos caras aqui agorinha. Que tava batendo na minha bike, tá ligado? Aí vem polícia, vem o caralho, velho. Aí chega aí, chega aí. Pega eu aqui que eu vou lá com você lá. Vai lá na garagem ali, tá ligado? Aquela garagem, perto do hospital. Qual garagem? Perto do hospital, perto do hospital. Valeu, valeu. Ô, tu tava onde aquele maluco lá da Colômbia? Tava, 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 pô. Ele vai vir aí? Vai vir, vai vir. Agora ele... Dizem que ele era a sua viagem, pô. Agora ele é um cara humilde aí. Vamos lá, vamos lá. Aquele carro tá me chutando. Aquele carro tá me chutando, tá ligado, tio? Já tem meia hora já que eu tô vendo esse carro me chutando ali, tio. Se ele ficar voltando aqui, eu vou dar um tiro na cabeça dele com o meu dedo. Você vai ver, mano. Volta aqui, ó. Vem tá uma porra. Calma, que caralho. Fica aqui o cará, tio, zó. O jeito de palhaço que ele é, deve ser esse cara aí. É ele mesmo. Parado. Pode crer, pode crer. Vai pegar o carrinho aí? Vou, vou, vou. É o melhor carro, tá ligado? Essas motes de manicure do caralho, porra. Ah, então você tá fazendo unha então, né? Aproveitou pra fazer unha. Ah, esse maluco aqui, ele me deu essa moto aí, já com ele. Puta que pariu, velho. Essas motinhas feias do caralho, mano. É, não sei, não sei qual é a moto dessa. Tem que fazer muita manicure e pedicure. É. E aí, quem você tava procurando? Quem você tava procurando? A gente tava, assim, a gente tava de bobeiro, assim. De bobeiro. Bobeiro dá dinheiro não, pô. A gente tem que roubar casa, roubar alguma coisa, mano. Pode explodir, tá ligado? Mano, eu vou meter essa boquete, tio. Ah. Não sei se dá ainda, mas vou roubar umas registradora aí, alguma coisa, mano. Aham, mas registradora. Ó, tem uma registradora lá em cima, que aquela lá dá boa. Aquela lá sempre dá boa, sempre roubo lá. Não tem polícia, não tem polícia. Se não tem polícia, o que a gente pode fazer sem polícia, mano? Imagina, imagina. Ó, os azuis tá vazio pra roubar a casa, hein? Ué, você quer roubar lá dentro? Ah, foda. Mano, pra gente morrer é fácil, cê sabe, né? Esse negócio de tá vazio é o caralho. Esses caras, tá ligado? Fica lá plantando, né? Ué, bandido tem medo de morte, né, bandido, né, mano? Ué, ué, ué. Só se você for um otário, vai tá dando a favela pra roubar os caras. Os caras lá dentro, né, filho? Ah, não, tô brincando. O que vocês querem fazer agora, sério? Porra, sem polícia, sem polícia, o que que dá pra gente fazer, mano? Pra ganhar dinheiro. Ah, talvez eu entrar, mas e agora, velho? Só tem um, só falta mais um. Não, mas aí trabalho ilegal é ilegal. Não, o negócio é ilegal, mano. Se eu meto porrada, mata os caras. Que ligeirinha é ilegal o bagulho. Ele já tá procurado, já. Não sei o que que tá procurado, tio. Nunca vai pegar, mano. E a mobiletezinha, várias fugas, já? Ué, velho, direto dou fuga nas polícias aqui lá. Os caras nunca pegam. Guys, é o seguinte, tá sem polícia agora? Vou dar um cortezinho aqui e vou esperar, mano. A gente vai fazer alguma coisa, calma aí. Como assim, não entendi nada, você falou o quê? Não, esse brinco seu tá maluco. Ué, 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 filha. Estilo, porra. Você nunca teve brinco, não? Rapaziada, e a corrida ilegal? Como é que funciona aqui? Tem? Sabe? Tem? Nem sei se tem. Tem, não tem. Tem não, acho que tem não. Ó, vamos fazer o seguinte, então, mano. Pra gente não ficar parado igual um idiota. Falar pra cá. Vamos lá testar essa porra desse negócio de ouro, velho. Tá ligado? Bora, mas tem coisa ali. Vamos lá, sim. Vamos ali, mas o que é que tem que comprar? Você sabe o que é? Roupa de mergulho. Mas aonde que vende a roupa? Na monete. Vai, você pode dar um saco a 5 mil. 5 mil, 5 mil. Vambora, vambora. Saca 10 aí, porque o cara lá tá sem dinheiro, pô. Vai, vai, filhinha. Filhinha, 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 filhinha. Pode deixar que eu tô aqui atrás, né? Que é meu braço lá encostando, tá ligado? Ixi, essa mão aí, tio. É o braço. Não é nada de errado, não. Pode ficar de boa. Vai lá. Aí. Deixa eu sacar, mano. Tem que sacar, né, tio? 5 mil. Aí, guys. Vamos testar essa parada, mano. Aquele negócio da água lá, de caçar tesouro. Vamos ver essa porra como é que é, tio. Não sei nem se eu posso, tá ligado? Tô na minha idade. Mas eu vou fingir. Eu vou levar a carteirinha falsa, mano. Vem, 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 vem. Ah, você tomou um retão? Eu mereci, ó. Dá nada, dá nada não, filho. Dá nada não. Dentro da água resolve. Dentro da água resolve dela. Então, você vai deixar o cara lá mesmo, velho? Eita, pega. Caraca, tá poucai dinheiro, pô. O meu batimento tá... Pô, vocês tão de sacanagem? É, o cara aí que nem lembro de ti. Pô, o Jerem pediu pra mim fazer uma vez. Falei porra nenhuma, mete o louco, não. Poxa. Ah, não. De verdade, eu sei quem são. Beleza, beleza, velho. Ah, é aqui, né? Que compra, pô. Não é ilegal não isso aqui, né? Poderia ser, né? Pô, pra gente fazer as paradas legais, mano. Ao invés de comprar uma faca, já era. A gente tá na ilegalidade. Utilitários. Kit de mergulho. Meu Deus do céu. Isso vai dar ruim demais, certeza, velho. Só não sei como que faz. Acho que é só usar lá na hora. Ah, deve ser, deve ser. Vamos lá, vamos lá. É só mergulhar na água. Agora já não vai ter nada. É, deve ser, então. Vai comprar um outro aí, né? Já comprou. Já comprou, hein, irmão? Tá dormindo, mano. Dormiu no meu carro. Vai babar no meu carro. Vamos lá pra cima. Depois eu acho que eu tô lá pra cima. Vambora. Parece trouxa, pô. E aqui, ó. Ô, irmão. Ô, barriguinha de chopper. Você consegue fazer um estágio pra mim, não, velho? Pra poder fazer essa parada aí, velho? Tá pesando de onda. Tá ligado? Tá ligado, velho. Se a polícia bater aqui, vai dar ruim mesmo de qualquer jeito, tio. Essa cara de palhaço aí, mano. Acho que dá um mês de crossfit de casa. Olha o tamanho do bigode desse cara, tio. Eu vou zoar. Não é que é o patrão aí da parada, tá ligado? É. E aí, mano. Você consegue dar aí, mano? A parada aí, o trabalho, tio? É, caralho. Dá um trabalho, pô. É. Vai, vai, vai. Vai dar ou não vai, tio? Ih, olha esse cara aí, mano. Ah, não. Vai. Vai logo, arrombado. Vou mandar roubar essa porra aqui, tio. É, é isso aí, é isso aí. Vou pegar aqui. Aí. Valeu, irmão. Ué, qual é que é? Ô, ô, calma aí. Todo mundo tem que pegar um barco ou é um cara só? Tá de boa? Não, todo mundo pode ir um barco só. Ah, tá. Pega esse barco aí mesmo, pega esse barco aí mesmo. Qual é desse barco aí, mano? Ah, tava aí, vamos pegar ele mesmo. Ah, mas calma aí, tio. A gente vai botar roupa, não? Não, calma, velho. Ah, eu vou cair nessa água aí sem botar roupa? É, fazer o que... É só pra entrar lá, ó. Rapidão. Não, então tira essa porra daí. Chama o guindaste pra tirar, é, é. Manda o guindaste pra ele tirar isso aí, tio. Meu Deus, velho. Nossa, mano. Eu avisei. Ah, mas ele não tinha que fazer, não tinha que fazer, tio. Não, mas também vou... Nossa, agora a gente tem que ir lá nadando lá, ó. A gente tá saindo. Aí que é louvo, velho. Calma aí, rapidão. Calma aí, calma aí. Não que adianta, tio. Vai ter que ir lá, vai ter que ir lá nadando, velho. Calma aí, calma aí. Vamos botar roupa, vamos botar roupa. Vamos botar roupa. Vou pegar meu barco ali, vou pegar meu barco ali e volta aí. Vamos lá, vai devagar, tio. Vai devagar, vai devagar, caralho. Ô, 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 cuidado aí. Aí, vai devagar. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Caraca, este barco tem dois mil... Tá, a parada é o seguinte, mano. A gente tá indo pra onde? Não é ali, não? Ué, você quer pegar o barcão lá? Quer pegar o barcão lá? Não, não sei pra onde tem que ir, mano. Melhor, né, cara, que tá geral aqui. É, o ruim do barcão é que... Não, amigo, como é que faz a parada, tio? A gente tem que mergulhar e procurar? É, vocês vão ter que mergulhar ali naquela... Um castelinho que tem aqui no GPS aqui. Só que vocês não tão vendo, né? Eu não tô achando não, mas tá bom. Não, eu tô vendo sim, eu tô vendo sim. Tá vendo? Quando tiver em cima, você fala. Ah, tá, mas aí eu não preciso ver não, né, tio? Meu mapa... Meu Deus do céu, véi! Você tá... Daqui a pouco cai, vai devagar, caralho. E segura aí, porra. Tá, porra, mano. Mano, este barco é potente em dois motores, véi. Tem uns caras pescando ali já, ó. Tá vendo ali na frente? Né, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tio. Cara, essas ondas aqui tá um pouco grande, hein? Chegando perto do negócio aí, então não... Deve estar de perto desse barco aqui, tá paradão aqui. Passa ali do lado e vamos ver se eles conseguem ir lá, subir. Só que deve ser de alguém que tá lá embaixo, pô. Deve ser, deve ser, deve ser. Tem gente ali, tem gente ali, ó. Tem, não sei. Deve estar de barra. Tá aí, eita, porra. Tem cara deitado ali, véi. Tá vendo o GPS aí, o negócio aí? Aí, eu sei, aí, ó. Usar, coloca a roupa aí, coloca a roupa aí. Calma, calma, calma. Vou tirar a roupa lá também. Vou até ver a água. Aê, aê, mano. Cês sabem nadar, né, tio? Eu sei, eu sei, véi. Ah, então eu fui, valeu, fui. Bora. Cadê? Vamos procurar, vamos procurar. Ih, o oxigênio aqui não é muito bom não, né, mano? Caraca. Caralho, mano. É aqui embaixo mesmo, tem que procurar a parada? Sei lá, mano. Ou é, ou é, sei lá, sei lá. Nunca cacei tesoura? Meu Deus, por que que eu vim pra cá, tio? Deixa eu ver, deixa eu ver, ó. Ó, tem umas paradas aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Ih, isso aqui parece ovo de gambá. Onde cês tão, mano? Vou falar pelo rádio, tá ligado? Nossa, mas primeira pessoa não dá não, tio. Ah, tá de sacanagem, tio. Hoje que a gente vai baixar essa parada, véi. Cadê? Fica junto. Mano, tô nadando igual um palhaço aqui, acho que eu vou achar nada não. Meu Deus, véi. Mano, a gente tem que procurar ouro, guys, aqui embaixo. Como é que eu vou achar ouro, tio? Eu tô vendo um monte de pedrinha aqui, mas eu não sei se é ouro, mano. Ó, tá cheio de pedrinha ali, tio, mas e aí? Não sei, não sei, véi. Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Vai acabar o oxigênio e não peguei nada ainda, véi. Olha as ideias, véi. Você achou alguma coisa aí? Não achei nada, não achei nada. Cadê o outro? Nem eu sei. Nossa, véi. Uma coisa, achou alguma coisa. Ué, ele achou eu, não? Aí, aqui, aqui, ó. Ué, caralho, eu tô procurando que eu acho nada, véi. Aqui, aqui, onde eu tô, aí, aí, aqui, ó. Tá, mas pra mim não tem nada, tio. Passa aqui voltando, voltando aqui onde eu tô. Passa voltando. Porra. Aí, não tem não? Não tem nada aí, tio. Não. Você pegou o barco lá, os dois pegou o barco lá. Não, eu não peguei barco, não. Tem que pegar o barco, é? Ah, puta, valeu. Porra, que os moleque burro do caralho, tá ligado, véi? Descama, mano. Tem que ir lá, calma aí, guys. Pô, mano, tem que ir lá pegar o trampo lá, porra. Vocês são uma mula, hein, mano. É, mas aí vai puxar um monte de barco. É, tio, mas aí como é que eu vou pegar a parada se eu não puxar lá, mano? Vamo lá. Porra, vocês são burros pra caralho, véi. Cada um tem que dar um barco, tá ligado? Vamo lá, vamo lá. Ih, vai dar ruim lá, hein. Vai dar ruim, mas... Vamo embora. Cadê, cadê? Vou puxar, hein, mano. Puxa aí, puxa aí. Eu vou ter que impensar não. Olha isso, a merda que vai dar, tio. Que que é isso, véi? Meu amigo do céu, véi. Agora eu vou puxar o meu, agora puxar o meu, hein. Não, é, eu vou ter que fazer. Meu Deus, véi! Nossa, mano. Meu Deus, cadê? E o prejuízo, véi? Nossa. O prejuízo é que capotou. Vou ter que vir aqui, guys. Agora apareceu. Cadê o outro cara, mano? Tá ali do teu lado, ó. Meu amigo do céu, não tem o que fazer, tio. Daqui a pouco alguém vem aqui e tira, mano. Calma aí. Abre o carro aí. O que o moleque ficou mudo do nada, essa porra? Pula aí, porra. Aí, ó. Eu acho que entrou muita asa na cabeça dele. Deve ter ela. Ele tá indo até nadando, esse bicho burro do caralho. Vambora. Vai lá, vai lá, ó. Eu sei que consegue chegar. Meu Deus, mano. Tinha um barco ali. Caralho, que escuridão, véi. Voltamos, mano. Voltamos. Agora vai dar certo, tio. Mano, já tá acabando o oxigênio, tá ligado? Dá um prejuízo que a gente já tá tendo, mano. Puta merda. O cara tava na minha frente, agora sumiu. Tá atrás de mim. Vambora, vambora, tio. Vambora, vambora. Vambora procurar. Seguiu, conseguiu. Ah, vambora procurar, tio. Cadê? Lá que o cara faltava por aqui. Tava por aqui, tava por aqui. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó. Achou? Porra, tá de cabeça pra baixo, mano. Tô pegando, tô pegando os ouro aqui. Achei alguns. Caralho, o que vocês acham? Ah, eu não acho essa porra. Encosta aqui embaixo mesmo. O que você achou? Ah, então, mas eu tô encostando, mas não acho nada. Pegaram aqui, foi? Não consigo pegar, não. Nem eu, tio. Eu peguei, véi. Porra, que prejuízo do caralho, véi. Ah, como é que você tá falando de badágua, mano? Ah, tá do caralho, porra. Porra, cadê, mano? Eu não acho um ouro, véi. Ah, mano, vou começar a roubar mesmo. Que se dane, véi. Isso aí é um sinal, véi. Mano, eu não acho um ouro, véi. É só seguir o cara lá. Cadê o cara? É só seguir ele que ele sabe onde tá. Mas é... Quando ele pegar um, acabou. É ele que pegou. Mano, já era, tio. Não vou achar nenhum ouro nessa desgrama, véi. Já era, tio. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar, senão eu morro, véi. Puta merda, mano. Eu não achei nenhum ouro, véi. Cinco mil jogado fora. Vai pra casa do caralho. Nunca mais faço isso, véi. Cinco mil jogado fora, mano. Pra se ferrar. Olha minha sede, como é que tá também. Parece que morre de sede também. Ah, vai pra boa. Ah, eu desisto. Já não consegui achar nenhum ouro, véi. Tá doido? Nenhum, nenhum. Onde que o castelo tá pra você ver? Ah, o castelo tá na casa do caralho, véi. Eu já desisti dessa boa aqui, já. Deite naquele castelo, véi. Deite naquele castelo. Ah, desisto, desisto. Vambora. Acabou uma coisa já, véi. Como que tira aqui? Eu não sei desamarrar essa roupa, não, véi. Tem que esperar acabar, tem que esperar acabar. Só você ficar bem de vida aí que resolve. Pronto de boa. Vambora, vambora. Que isso, mano? Você conseguiu pegar quantos ouro, véi? Eu peguei três, véi. Eu peguei um, só. Que isso, mano. Eu não vi porcaria nenhuma, véi. Tem que ver que o cara ali falou que o castelo geralmente é em lugar diferente pra cada pessoa. Mentira, eu peguei quatro, eu peguei quatro. Aí, meu... O cara pegou quatro, mano. É porque foi você não apareceu, tá ligado? Porque se dessa vez você tinha pegado... Pra mim, uma vez, já veio três ouro. Não, pra mim, uma vez só, meu quatro. Pra mim, uma vez só, meu quatro. Ó, onde que eu marquei? Mas tu não achou o lugar, não? Não, não tinha ouro nenhum onde eu fui, mano. Passei em todo lugar, véi. Para aqui, para aqui. Olha aí, teu velho, vagabundo. Não tinha porra nenhuma de ouro lá, hein, mano. Não tinha porra nenhuma. Foi lá à toa, lá, me molhei. Gastei cinco mil e não tinha porra nenhuma lá, seu cachaceiro. Vamos pra casa do caralho, véi. Mentiroso, dá pega. Mentiroso é o caralho, eu não peguei? Toma essa porra aqui, ele não tá querendo, não. Esse gordo aí é mentiroso. Ele não quer me tirar meu emprego, tio. Pra mim não foi, não, mas deixa aí. Vambora, vambora, vambora. Véio arrombado, mano. Vai, 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 vai. Que porra é essa, mano? Vambora, mano. Vou pegar, vou pegar. Porra, é só eu que vou roubar ali, véi? É só uma, é só uma. Só tem uma ali. Só uma, tem duas arrombadas. Metendo louco, tio. Vou roubar, gajo. Vamos roubar aqui, vamos roubar aqui, tio. Não dá pra gente roubar isso aqui. Vai, 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 vai. Ué, ué. Número insuficiente, ué, ué, ué. Deu não, deu não. Roubaram ali já, roubaram. Tá cheio de dinheiro, só tem dinheiro, só tem dinheiro. Tem, tio. Vai, sai um polícia, ué. Porra, aí é osso. Esperamos. Valeu, gado. Vambora. Fala aí. Ô, chefe, deixa eu só te falar uma coisinha. Vai acontecer uma coisinha na quadra ali. Você aguarda uns dois minutinhos aqui fora, mano. Deixa eu te perguntar vocês. Vocês estão vendendo aquela bolsa pra pegar o negócio do C4? Temos, temos, temos sim. Temos sim. Aqui, você que tá sem máscara aí, mano. Cuida do ligeirinho aqui pra o negócio que ele quer comprar. Aí eu resolvo lá. Eu cuido, eu cuido. Quanto que tá aquela bolsa lá, mano, pra poder usar o C4 lá? Raposo, patrão. Esse comédia aí foi o que eu peguei lá, já. Cuidado, cuidado, quebrou a minha moto aí, raposo. É, urso, porra. O cara é louco, tio. Pegou a minha moto. Não, não, quanto que é, porra. Ih, raposo, você tá me estranhando, porra. Caramba, esse cara é raposo, é um urso, velho. Isso aqui é um urso, porra. Eu esqueci, velho. Ó, Sônia, se assusta com um tiro que vai dar aí, tranquilo? É, não se assusta não. É, não se assusta não. Eita, porra. Resonte aí, que eu vou colocar lá. É, quanto que tá a bolsa? Dois mil, velho. Baralho. Dois mil? Eu tô me dando três aí, pô. Vamos passar o dinheiro aí, calma, é. Isso, cara, vai matar alguém ali, velho. Aprontou na favela, ele vai receber o bom ali. Exatamente, mano. Fez uma parada errada. Quem tinha que... Pera aí, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, tô arrubado do caralho. Alguém fez medo aí. Tomou de arrascou ele. Ah, tá, pode crer. Vai lá, tio. Caralho, alguém vai tomar um tirão ali na quadra, velho. Tá, porra. Acho que é o Gui... Esse cara que chegou com esse carro aqui, guys, ó. Esse carro azul. Que o carro tava saindo daqui, esse carro azul chegou, mano. Só que mais nada, tio. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá ligado? Vai tomar uma balona lá, filho. Cara, mas que se dano, hein. Ah, os caras lá de baixo. Os caras lá de baixo vai... Cadê? Deixa eu ver quanto que ele tá querendo. Compre umas duas. Na real, compra quanto quiser. Eu tenho bastante C4. Tá safe. A gente vai estourar um C4 lá pra baixo, mano. Vamos esperar, vamos esperar. Cadê? Cadê? Cadê esse telefone, tio? Cadê o telefone, tio? Sou trouxa do caralho. Meu Deus, mano. Que moleque... Porra, Lizinho. Vai negociar ficar no telefone, caralho. Porra, eu tava tentando ligar pro cara aqui, mano. Que eu vou usar essa parada. Fala aí. Aí, ó. Passei pra essa parada. Manda aí 6 mil, porra. Não, parceiro. Eu te passei já, caralho. Tá metendo louco. Ah, passou, passou. Eu acho que passei, filho. Não, caralho. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar que eu não passei, filho. Não vai pra tua casa agora, não, porra. Senão... Não, não vai levar pra lá, não. Vou sair com esse daqui agora, porra. Eu só tô esperando um idiota aqui pra me pegar ali na frente ali. Pra eu não ser pego pela polícia, mano. É, não vai com essa moto, não. Que essa moto aí não é desprezando a tua história, não. Tá ligado? Mas, sei lá. Ué, mano. Nunca fui pego com isso, não, tio. É? Tá bom. Fuga é o maior mato que tem com essa motinha aí, mano. Beleza, beleza. Tá bom. Olha, você passa a festa aí e fica até com medo, filho. Depois você vai me ligar. Eu vou, Lampião. Paga minha fiança aí, viado. Ah, pode crer. Já, mas você nunca foi pego, não, mano. Beleza, beleza. Essa bolsa aqui, como é que eles vão saber que é pra roubar? Essa bolsa aqui é pra botar roupa, porra. Porra, estão que estou agora. Ué, ué. Nunca vi essa negócio. Tem roupa, tem bolsa de roubo? 20 anos de curso, 20 anos de curso vai tomar de duplo? Eu acho que não. Até parece. E esse golzinho quadrado aí? Cuidado aí, cuidado com esses golzinho quadrado. Parece coisa informante, gente. Aí, é esse... Mano, informação útil. Esse gol quadrado, vai lá com o cara que eu peguei no hospital, bicho. Ixi, ixi. Mais um que vai rodar. Caralho. Fala aí, irmão. Vai com calma, vai com calma. Vai tomar ali morador, aquele elite, bicho. Guys, é o seguinte, mano. Se eu sair daqui, vai dar ruim, mano. É o seguinte, eu estou com três bolsas aqui. Deixa eu ver aqui. Bolsa de dinheiro roubado, tá ligado? Bolsa. Nossa, que... E aí, mano? Tranquilo? Bom. E aí, caralho? Só no estilo, hein? Só no estilo, como sempre, né? Caralho, esse bicho feio do caralho, tá doido, filho. Cadê esse arrombado que não atende, mano? Meu Deus do céu, velho. E aí, irmão? Fala comigo. Ah, eu comprei três bolsas aqui. Encontrar aqui, aqui na Grove, aqui, ó. Tá suave. Caralho, mas tá longe, hein, tio? Tá na onde, caralho? Nesse meio de caminho aqui, se eu for pego. E aí, qual é a desculpa que eu dou? Fala que é mochila normal, caralho. Como os caras sabem que é pra roubar? Exatamente. Se você achar essas bolsas aqui, eu vou falar, mano. Isso aqui é bolsa de roupa, filho. Eu tô me mudando, tá ligado? Fala que você tá se mudando, exatamente. Demorou. Vou ir pra Grove, então. Tchau, é hora que qualquer lugar da Grove que você quiser ficar, que você achar que é mais suave, você manda a Loki que eu encosto. Não, vai lá pra Grove, caralho. Se você tá falando pra mim lá, eu vou lá. Vou aqui, mano. Eu tô aqui perto dos vagos aqui, tá ligado, mano? Não faço nem tete. Eu já vou descer aí, já. Esse aí na Grove, esse aí não só. De boa, de boa. Mano, que trouxa do caralho, pô. Mano, se eu for pego com isso aqui, certamente vai embaçar. Não tem como o cara achar que essa bolsa é pra roubar. Porque ninguém existe bolsa de roubo, tá ligado, tio? Vambora, vambora. Olha, caralho. Que porra. Caralho, ainda bem que tava indo atrás daquele diorta lá, filho. Vambora, vambora. Caralho, o cara puxou a polícia ainda bem, filho. Tô safe, mano. Tranquilinho, tranquilinho. Ô, você falou que tava onde nos vagos? É, é onde eu mandei a localização pra você aí, você viu? Aonde que é isso? Uns prédinhos, tá ligado? Mas calma aí. É antes de entrar na Grove ou é depois da Grove? Isso é antes, é onde tem uns prédinhos, tá ligado? É um prédio meio marronzinho, sei lá. Tá ligado aquele posto da Grove? Eu tô aqui no posto da Grove. Onde que eu vou? Olha aí, mano. É só você vir subindo, mano, pra aquela divisão ali. Caralho, você é um GPS humano mesmo, hein? Porra. Porra, mano, você tá longe, cara. Volta, mano. Volta o quê, tio? Você falou que na Grove, eu tô aqui no posto da Grove, mano. Tá colado com a Grove. Eu te mandei a localização, caralho. Ah, você mandou, nem vi aqui, porra. Calma aí, mano. Eu mandei a localização, cara. Porra, bicho. Trouxa do caralho, porra. Cadê? Aqui, ó. Que moleque arrombado, viu? O que eu falei? Ali atrás, mano. Meu Deus, mano. O bicho é muito burro, velho. Cadê ele? Cadê ele? Opa, mas tá se escondendo, caralho? Onde que o cara tá, mano? Meu Deus, velho. Aê. Só tá tu? Aê, caralho. Só tá eu aqui, mano. Caralho. Cadê os caras, velho? Ah, sei lá onde esses caras tá. Na Cracolândia, acho. Meu Deus, mano. Só eu e você. Cadê seu carro? Não, meu carro tá ali escondido ali, mano. Tá ligado? E qual carro que você tá? Ah, tem alguns ali, mano. Dá pra nós usar. Tem uma motinha também. Fala. O foda é que eu tô com 18 balas, mano. 18 balas? É, mano. Não precisa dar tiro não, pô. A gente só vai estourar os cachos só, caralho. Você quer só estourar os cachinhos? Você não quer roubar os cachos da loja, não? Não, não. Estourar os cachinhos, pô. Tá louco? Isso aí tem que ter mais gente, pô. Só nós dois não dá, não. É que você... Você não tem arma também, não, né? Não, tem, não. Não, tem, não. Eu vou deixar minha moto aqui, mano. Vou deixar aqui, mano. Deixa a moto aí, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou guardar essa armada, então. Demorou. Vai lá. Vambora, vambora, vai estourar os parados aí, mano. Cadê esses idiotas, mano? Ih, caralho. Tô ouvindo barulho de moto. Se eu vim caralho aqui, mano. Vou me esconder aqui, vou me esconder aqui, tio. Ó, barulho de moto, barulho de moto. Barulho de moto, tio. Vou esperar esse trouxa aparecer e já volto, calma. Olha ele me procurando, olha ele me procurando. Passou direto e me viu aqui, mano. Ó, ó, ó. Olha ele me ligando, ele me ligando, ele me ligando. Cadê, cadê? Ô, tem uns caras rodeando de moto aqui, caralho. Rodeando de moto aí? Tá, tá rodeando de moto aqui em volta, pô. Vi barulho de moto. Isso aí que não tem mais ninguém. Tô aqui na rua. Tá aí na rua, tá aí na rua? Tô de boa, tô de boa. Cadê tu? Suave. Tô vindo aqui pegar o carro aqui. Cadê, 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 cadê? Espera aí na frente que eu tô passando aí na frente, hein? Demorou. Ih, moleque trouxa lá, ele correndo, ó. Calma, calma, calma. Calma aí, caralho. Tá louco, tio? Porra. Vai, 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 vai. Vai, vai. Calma aí, tá tranquilo, mano. Tira a mão do celular, irmão. Tira a mão do celular, rapaz. Tá de boa, tá de boa, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não tem nada não, filho. Tá de boa. Nossa, eu vou vegar esses caras, tá ligado, tio? Já tô fitando já, ó. BMW branca. Motinha branca. Mano, não tem nenhuma polícia pra chegar na hora. Ih, caralho, polícia, porra. Tô com um barulho de polícia, hein. Tá tirando, irmão. Se você tá querendo roubar nós, você tá no mesmo corre mesmo, tio. Ah, mano, tô pegando. Porra, polícia. Polícia, vai dar ruim isso aqui. Vai dar por ruim. Polícia, polícia. Pega o outro, o outro de branco aqui. Pega 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 o outro de branco aqui. Caralho, vai sobrar tiro pra nós ainda. Se puxar a raiva do celular, vai levar, pai. Vai levar. Oxi, que esse cara, mano? Vai, 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 vai. Caralho, mas tá uns 50 cabeças roubando, né? Tiro, tiro. Eita, porra. Revista os dois. Não tem... Revista, revista, revista. Caralho, meus caras burros, mano. Não sabe roubar, não, velho. Vai, vai, vai. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. Bora, bora, bora. Tá aprendendo a roubar, mano? Pegou o que tá comendo. 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 Caralho, a gente ia roubar agora, mano. Olha as ideias. É, irmão. Vai roubar nós mesmos na caminhada. Pô, mano. Se é policial pra investigar, pode pegar a parada aí, tio. Tá louco, mano. Como foi? Ai, ai, tio. Mas eu vou te achar, irmão. Você ia roubar, né? Não, não, pô. Vai entregar pra polícia ali, pô. Mesmo corre, irmão. Você vai atrasar nós, caralho. Porra, né? Ué, obrigado. Deixa uma aí, pelo menos aí, paizão. Pra recuperar o dinheiro. Caralho, até. Ah, gostar que eu ia roubar, mano. Tá no móvel. Vem aí, paizão. Ó, correto mesmo. Ó, peguei tudo aqui. Peguei tudo aqui do carro preso. Mano, esses caras são de alguma gangue. Tem alguma coisa dentro desse carro aí, mano? Que? Tem alguma coisa dentro desse carro? Tem nada. Isso aí, não. Mas tá quebrado, mano. Tá ligado? Mas tá no móvel que eu não consigo. Caralho, eu vou pegar esses caras, mano. Eu vou saber quem é eles, tá ligado, tio? Vem, vem, vem. Muita na moto, Muita na moto. Não, cara. Vou pegar esse carro também. Pega lá, pega lá, porra. Pega o carro também, caralho. Leva tudo, porra. Tem que levar tudo aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá de boa, tá de boa. Esses caras é alguma gangue. É alguma gangue. Calma, calma. Pensa, pensa. Isso aí não é favela. Que é moleque burro. Descarta a favela. Descarga a favela. Hã? É burro, você não viu, mano? É burro, é burro, é burro. É alguma coisinha, tá ligado? Algum lugarzinho aí, velho. Vamos pegar esses caras, hein? Calma, 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 calma. Foda que levaram tudo, velho. Levaram o celular. Levaram a minha garrafinha, mano. Vão ali, vão ali, vão ali. Vem. Nossa, eu vou pegar esses caras da mãe, velho. E agora não vem polícia, tá ligado, guys? Quando tem que ter polícia, aparece uma, velho. Nossa, mano. Eu vou achar, velho. Ah, eu vou achar, tio. Uma hora ou outra, eu acho, esses moleques. Aquele carro branco não me quebra, tá ligado? Qual que é o modelo do seu carro? Porque aquele carro branco é o mesmo. Qual que é? Ô, porra é essa, carai? Você tá surdo ou arrombado? Tô falando contigo, carai. Carai, tô falando meia hora, mãe. Qual que é o modelo do carro? Qual que é o quê? O modelo do carro? É? BMW, 118i. Ah, tá. Porra, tá surdo, meia hora falando, carai. Se não parar, é outro nível. Se não parar, tio. Vai, esticazinha pra encher o saco. Ué, ué, ela ficou. Vai vir atrás de nós, tio. Vai dar ruim isso, tio. Vai, 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 vai. Vai dar ruim, vai. Olha lá, doutor. Opa. Colocar o capacete aí. O estádio lá agora, o estádio lá. O estádio lá. Foi roubado agora, pô. Os caras levou até o... Ah, BMW branca aí, um monte de moto, pá. Uma Tiger daquelas mais forte branca também. Está rodeado naquela favela que tem ali atrás, ali, que deve achar. Esses caras devem ser aqueles... Aqueles vaporzinhos que ele manda pra rua pra testar, certeza. Essas porra aí. Como é que burro? Mãe de bicho burro. Vou voltar pro Crancy naquela capacete. De boa, vó. Vou comprar um agora lá. Valeu, valeu, doutor. Valeu, valeu, valeu. Truxa do caralho. Tá de brincadeira, pô. Eu quero ver se é daqui também, entendeu? Se eu ver, os caras aqui botou um retão no olho muito bonito. Aí sim, mano. Deixa eu ver se é meu dor. Chega o dono retão. Para aí, para parar. Aí, aí. Para aí, para aí. Deixa eu te perguntar. Vê alguma BMW branca pra cá, velho? Branca? Mano, não vi nenhuma. Nenhuma? Nenhuma nas motos, tá ligado? Chegando aqui. Pode ser a polícia ainda. Calma aí. Porra, a polícia... Não, só tá olhando lá. Que isso, velho? Tá porra. E se der ruim isso aí? Relata... Caralho, doido. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá porra, velho. Calma aí. Eita... Mano, que que é isso? É melhor vazar a polícia. Vamos entrar, melhor vazar. Nossa, mano. Pô, aí a gente chega na hora errada, mano. Vambora. Caralho. Caralho. Chegamos na hora errada, filho. Deu ruim, tá bom. Ah, poxa, aquele esse fuzil ali no cantor errado, não, mano. Caralho. Não tá rajado, né, tu? Daqui a pouco vem polícia pra porra aí dentro. Olha a polícia lá já tá lá. Ah, tá, poxa. Nossa, velho. Pô, mas aquilo lá é... Eu acho que... Não sei lá se não é polícia, não. Não, não é. Não, acho que esse tal vai tornar alguém lá, tio. Que esse salário quer pegar o Deus, né? Pô, louco. Mas precisava de uma rajadona sair. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar de campana na frente daquela favela sem ninguém ver nós, tá ligado? Bora. Qual que você fala? Vai indo, vai indo aí, vai indo aí, vai indo aí, mano. Vamos ali. Tenho certeza que é aquele filho da mãezinho testado, tá ligado, filho? E eu vou ver, mano. Que eu vou dar um hit. Nossa senhora. Tem mesmo. Olha o carro que roubou nós. Olha o carro que roubou nós. Olha o carro que roubou nós. Quer seguir pra ver ou você quer? Fica de longe. Fica de longe que eles vão vir muito, tá ligado, filho? E vai roubar nós de novo, se sim, mano. É, eu também acho, mano. Vai lá na frente. Vai, 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 vai. E tá lá na frente, tá lá na frente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Segue de longe, tá ligado? Ele tá na rua da direita, você sabe, né? Vai. Se entrar, nós chegar sapecando, né, mano? Não é, mas não tem arma, tio? Cadê aquele amigo seu? Tá armado, hein? Então, vamos entrar na garagem ali, ó. 428 aí, entra aí. Tá. Ah, você comprou também? Calma aí. Ih, porque eu não comprei. Vai indo. Vai lá. Vamos tentar ir lá na Colômbia e tentar comprar a info deles lá, velho. Que eles vieram pra cá desmanchar. Vamos lá. Esse cara deve vender, mano. Isso aí é... É. Vai pagar a multa aí, filho. Guys, a gente vai lá na Colômbia e tentar comprar a info lá, mano. Que os cara foi lá pra desmanchar o carro, filho. Nossa, eu quero saber muito como é que é o nome desses caras, velho. Aqui, eu vou atrás, filho. Eu não quero nem saber. Isso aqui dá ruim, é muito grande. Vamos lá. É, mano. Aí, vai lá pra lá. Vamos lá, mano. Ah, esse aí quase. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, guys. Isso aqui vai dar ruim demais, certeza, velho. Tranquilo, tranquilo. Pá. Olá, homem. Olá, mano. Tranquilo. Eu tô esperando o rapaz ali, irmão, do outro lado da rua. Sim, sim. Irmão, podemos encostar a motita ali, do lado ali, irmão? Um minuto, um minuto. Tranquilo. Tranquilo. O rapaziada que veio de comprar, tinha muita gente aqui. A maioria do pessoal que tava aqui era da Mafia. Mafia, aqueles caras lá do carro? Talvez pode ser, tá ligado? Daí, por quem não sabe, porque tinha muita gente. Era um carro branco. É a BMW. A BMW que roubou. É, o carro era preto, foi desmanchado, mas veio com a M1. Não, foi desmanchado não, o desmanche não tava funcionando. Ah, então levaram de volta, então, o carro. Que beleza, irmão. Só semana que vem, irmão. Ah, pode crer, então. O desmanche está emperrado. Que sorte. Tranquilo, tranquilo. Tá correto. Que sorte. E aí, citando, mano. Caso é que... O que acontece, irmão? Os homens roubaram até nossas águas, irmão. Nossas comidas. Cobrir eles. Achamos uma falta de respeito, irmão. O que passa com as homens a cair, irmão? Tranquilo, tranquilo. Roubar-se... Roubar-se Zé, né, irmão? Eu estou tendo a necessidade de aí, Wideron. Ah, a gente tava querendo saber quem era, irmão, tá ligado? A cair, mano. Quem roubou a água, irmão? Ah, sim. Os caras roubaram até água, irmão. A água? Quem rouba a água, irmão? Roubaram o suporte, irmão? Roubaram o suporte, irmão? Roubaram, irmão. Roubaram tudo. Claro, olha a cor do suporte, irmão. É preto, irmão. Ah, sim. E lá, marca, irmão? É de suporte. É M1. M1, isso. Eu falei errado. Ana Redondita, irmão. Isso, a retezinha, irmão. Me lembro de ter jogado este contra em Lomar, irmão. Hum, é, irmão. Então tu sabes que... Os homens que regaram a caixa estavam muito folgados, sim. Ah, sim. Os homens que morressem, irmão? Sim, sim. Os homens que o general matou os homens. Sim, irmão. Matamos. Aí sim. Aê. Aleluia. Notícia boa. Os homens mataram os homens, irmão. Aí. Aí sim, irmão. Aí sim, doutor. Aí sim. Bate, doutor. Aí sim. Aí sim. Aí vou até tentar virar colombiano agora. Tá doido. Os generales mataram os ticos, sim. Põe na balita em cada. Muitas graças. Muitas graças. É um ladrãozinho de merda, entende, doutor? Eles, irmão. Roubar-se água. Água não se pode roubar de ladrão, irmão. Só não. Escobre assim, doutor. Tipo, são merda. Roubar-se C4 também, irmão. Roubou, sim. C4. Ah, isso, irmão. E aí. Nossa senhora, velho. Agora eu fico até feliz de ser roubado, velho. Agora ele fica muito tranquilo. Eu creio que os homens estavam com um teográfico, sim. Um, 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 uma pessoa conseguisse sair, irmão. É que eu vi o carro do hombre saindo. É, irmão. Aqui nós fazemos isso. Nós matamos os dois mesmos, sim. E mandamos os outros com a mensagem, sim. Ah, sim, sim, sim. Ah, então agradeço. Então tá tranquilo agora, irmão. Muitas graças pela notícia, irmão. É, irmão. Muitas graças mesmo, homens. Agora tá com a alma limpa. Agora já saiu toda a vingança. Vem embora tranquilo agora, irmão. Eles tinham muito celular, roupa também, né, irmão. Irmão, já está demais, irmão. Eu não posso falar. Tinha umas 3 ou 4 garrafas de água também. Irmão, já está bem. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Se eu tiver alguma informação para você, também trago para cá, irmão. Vamos cá, 3, irmão. Sim, muito bem. Sim. Muitas graças. Nossa. Morreram tudo. Bando de arrombados. Se ferrou, tio. É isso aí. Tem que matar mesmo, mano. Ué, cadê tua moto? Eu esqueci a moto. Aí é burra, hein, mano. Caralho. Vamos embora. Nossa, velho. Já fomos vingados. Vamos embora. Já fomos vingados. Tá safe. Vou fazer um negócio ali rapidinho com os caras, né, mistério? G-BOD. Fazer o quê? Fazer o quê, tio? Só vou passar a parada ali para ele só, tá ligado? Tranquilo. Porra, também tem. Eu também tenho. Então, tem que fazer de... Ah, caralho, porra. Nossa, que beleza. Que beleza, velho. Ah, deve estar tudo dentro do mar. Aqueles bandidos trouxas do caralho, velho. Agora tá safe, mano. Ah, fomos roubados. Perdermos algumas coisinhas. Foi de leve. Não tinha nada ali, porra. Dá para comprar de volta. Tá safe. Agora eu volto com vocês, né? Calma aí. Ô, ô, urso, ô, urso. Fala comigo, meu patrão. Deixa eu te perguntar. Cheguei, cheguei. Fala um negócio aqui, tio. Aí, tá ligado que eu... Ah, você não estava aqui na hora não, mano. Eu fui roubado ali embaixo, ali, tá ligado? Ali em São Paulo. Aí eu fui atrás, tá ligado? Para saber quem foi que me roubou, mano. Aí andando para lá, andando para cá. O cara vai levar o carro na Colômbia. Fui lá na Colômbia, tá ligado? Atrás do cara. Chegando lá, tio. É, tio. E aí. Chegando lá, os caras da Colômbia falou, mano. Que quem roubou... Vamos lá para dentro, lá, mano. Fica uma escona aqui. Ixi, caralho. Eles falaram que foi... Cara da máfia, mano. Você tem alguma ligação com esses caras? Da máfia te roubou? É, os caras da Colômbia falou que foi da máfia, mano. O que que tá pegando aí? Não, só para saber se vocês têm algum contato com esses caras, tá ligado? Que eles foram lá desmanchar. Os caras que roubou, você acha que é da máfia? É, os caras da Colômbia que afirmou para mim. Nossa senhora, mano. Os caras falam muito. Pronto. Os caras da Colômbia que confirmou lá, que a gente foi lá olhar. Que um amigo meu que foi roubado. E aí, ele falou assim que alguns caras eram da máfia, entendeu? Que você lembra a roupa mais ou menos, o estilo que existia? Cara, ele estava normal, porque ele estava roubando na rua, tá ligado? Roubado é a tona. E o carro? Que carro que era? Era um Gol... Um Gol não. Uma BMW branca. Uma bolinha. BMW branca. Não era... Não é aquela... É quatro portas? Uma comprida? Cara, é uma... É bem rebaixada. É um hatch. Hatchzinho. Uma BMW hatch. Entendi. Então, porque assim, os caras da máfia que eu conheço, tem uma BMW sem branca. Só que é aquela mais luxuosa. Deu modelo mais novo. Quatro portas. Mais comprida. Tipo CDzão. Entendam? CDzão. Entendi. Então, essa aí era meio branquinha. É, foi o que os caras falaram lá. Que eles chegaram lá pra desmanchar. Aí, alguns foram até folgados e eles mataram um monte deles lá, fi. Um monte da máfia. Mas deixou alguns vivos, entendeu? Pra contar a história lá. Pera aí. Pera aí. Será que eles vão querer, mano? Fazer esse acordo aí pra mim ou não? Pera aí. Provavelmente não, né? A máfia. É. Não sei. Eu queria só saber se você conhecia mesmo, tá ligado? Pelo menos pro cara devolver minhas paradas aí. Eles pegaram aqui o teu? Pô, roubaram rádio, celular, aquela bolsa que eu comprei contigo, tá ligado? Antes roubaram até agora? Roubaram. Aquela hora que eu saí, mano. Eu fui lá pra lá embaixo e eles roubaram. Você não tinha comprado bolsa agora, desde bolsa? Então, foi essa aí que roubaram, pô. Caralho, aí não, pô. Faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Você tem meu número aí, tem não? Tenho, tenho aqui. Tenho aqui. Então, se tu achar aí os caras ou então o carro. Esse carro, o que é o que eles foram desmanchar? Ele foi desmanchar uma BMW preta. Era igualzinho mesmo, só que o deles é branca. Até que ele foi desmanchar, era preto. Pode crer. Então, se tu ver esses caras aí, você dá um salve pra mim aí, mano. Você vai dar uma olhada, né? De boa, de boa, de boa. Se ele não tiver aí, tu pode ir falar comigo, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Valeu aí, valeu aí. E agora aí, tá cheio das paradas aí, das furadeiras, dos laguí pra comprar. Quando você precisar aí. Pode crer, pode crer. Vou ver essas paradas. Muito obrigado aí, mano. Valeu, hein. Que isso. Valeu. Deixa eu ir lá, guys. Aí sim, tio. Já passei a call, mano. Que era da mafia. Ué, que eu vim pra cá com o que, tio? Cadê meu negócio? Ué. Ué, cadê minha bike? Fala aí. Tem uma carona, pô. Cara, eu vim de bike. Aqui. Caralho, que susto, véi. Tá de boa, pô. Vambora, 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 mano. O Fox tá me ligando. E o Fox falou que ia fazer parte daquele negócio ali, hein, mano. Eu tô achando que foi ele que me roubou esse arrombado, tá ligado, tio? Eu lembro que ele falou pra mim que ele ia participar de um negócio de mafia, alguma coisa assim, mano. Já vou até checar com ele aqui. Porque se for, eu vou atrás dele, mano. Deixa eu achar que foi ele que fez isso. Vou até confirmar agora, mano. Fala aí. Fala. Tá fazendo o quê? Nada. Andando com o carro daqui pra cima. Ah, uma dica, é. Vou te falar, você falou que ia fazer parte de um negócio aí, você tá fazendo? Agora não. Ainda não, os caras não estavam lá, não. Ah, esqueci de ir. Ah, tá, que hoje eu fui roubado por um grupinho aí, tá ligado, que... Qual o lugar que você ia entrar? É mansão, pô. Mas mansão é o quê? O que eles são? É... Farm. Queria... Eles fazem... Qual é o grupo dos caras, mano? Que que é? Qual que é o nome? Aí eu já não sei. Ué. Só sei o que eles fazem, hein? Tá ligado? Pode crer. Pode crer. Não é máfia não, né? É... É que eu saiba não. Ah, pode crer então. Pode crer. Tá safe. Não, mas tá tranquilo. Eu vou dar uma vazada agora, depois eu dou um toque aí. Aí é osso, né? Porque vai vazar e eu não vou estar aqui depois. Ué, mano. Mas aí que tá. Foi roubado, tio. Não tem nada aqui agora. O que eu vou fazer? Então bora fazer uns... Não fazeu. Tudo que eu tentei fazer hoje deu errado. Só perdi dinheiro, pô. Tá doido? Ah, então bora, pô. Bora o quê, tio? Recuperar o dinheiro. Recuperar o dinheiro. Ah, você é o quê? Você é o diabo, mano? Tá metendo louco. A gente só vai perder dinheiro hoje. Então bora, né? Ah, perdi dinheiro. Ah, confia. Bora aí. Ah, bora na praça? Ah, tô indo lá na praça então. Calma aí. Beleza. Falou. Não vai ficar esperando o trouxa do cara. Eu não vou. Mas tá tranquilo. Os caras ali já tem a info, que é da máfia. Bom, passei a info que me passaram, tá ligado? Mano, eu vou achar onde que esses caras ficam, mano. E eu vou pedir esse moleque pra dar uma olhada por aí. Golzinho branco. Golzinho não, a BMW branca. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Ah, o vídeo ficou de 50 minutos. E tá aí, tio. Melhor do que não ter vídeo, mano. Vocês tão vendo que tá caindo direto, mano. Tava lá na Colômbia, aparecia aqui, tá ligado, mano? Tá, tá osso. Quando consertar, a gente volta, mano. Quando consertar, volta ao normal os vídeos aí de quase uma hora. Mas tá quase uma hora, pô. Vocês tão reclamando do quê? Você é trouxa? Deixa o like aí nessa desgrama aí logo, mano. E se não deixar like, não vai ter vídeo amanhã, não. Então fica esperto, tio. Valeu, falou. Ih, já vai voltar pra me roubar? Ah, não, mano. Fiz nada, tio. Vai me roubar. Olha só. Fiz nada, mano. O cara vai me roubar. Ah, ó, 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 sabia. Vou levantar a mão já. Puta aqui, pariu, mano. Tá, mas é, não leva nada. Eu tenho nada aqui, velho. Eu não quero te roubar, não. Que que é? Eu não quero te roubar, não. Só que é uma carona. Carona? É. Ah, porra, tá metendo no louco. Tinha que você ia me roubar, pô. Não, que isso. Não, tô de boa, mas tu tá indo lá pegar a banana? Tô indo lá, tô indo lá. Mas você já pagou a taxa? Não, mano. Acho que não tem taxa lá, não. Tem taxa sim, mano. mano meu tio cabaço tá lá tio vai vixi mano ele tirou o seu não não o tio cabaço tá lá mas se você chegar lá ele vai ter que pagar ele tá ligado né melhor você me pagar logo aqui pra não dar um pro seu lado lá filho não não deixa que eu pago pra ele lá ué você que sabe o cara vai aparecer lá ele vai te rebocar na parede mano porque tu vai pegar na banana sem pagar ele antes tá ligado não não tá suave tá suave já vou marcar já até tua placa já mano tá ligado tio 688355 688355 já vou ligar pra ele aqui vai lá pegar a banana lá já vou ligar pra ele já para te cobrar já tio valeu 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 mano já tô ligando pra ele já mano já tô ligando pra ele já então o cara tá indo lá pegar a banana lá sem pagar mano a placa dele aqui ó é 688355 ó pode cobrar dele lá quando chegar na bananeira lá valeu valeu pronto o fox entendeu nada vai lá vai lá vai lá pode ir lá pode ir lá pegar na banana lá filho pode ir lá pegar na banana vai lá vai lá só paga ele lá hein mano deixa de ser burro não tio valeu valeu irmão bom trabalho seu trouxa do caralho valeu falou até o próximo vídeo e fui velho tchau tchau tchau